Isso é um absurdo! Como assim o Botafogo vai acabar? Tá maluco? Não sou eu que tô dizendo, doutor. São os números. Você é um economista de merda. Quanto que a gente tá devendo? Cerca de... 350 milhões. Porra! É, doutor. E quanto que a gente tem de dinheiro? Não chega nem a 500 reais por mês. Tamo devendo até a moça do salgado. Merda! Tamo falido. Tamo sim, doutor. Aqui é a mesa. É de tábua. Ah, tá. Mas vai me dizer que os outros clubes também não tão devendo? Tão devendo, doutor. Mas eles têm muita torcida, né? Ué, mas isso a gente também tem. Puxa aí nossa lista de sócios. Vamos puxar aí que tu vai ver. Doutor. 33 pessoas, doutor. E tem gente aqui que já até morreu. Meu Deus! O que que eu vou fazer? Já sei. Vende um engenhão. Tá maluco? O engenhão nem é nosso. Aquilo lá é alugado. Tá caindo aos pedaços. Olha só. Um time grande igual o Botafogo. Não tem como acabar. Olha a nossa sala de troféus. Olha isso. Presidente, presidente. Acorda pra vida. Não estamos ganhando nem carioca. Faz o seguinte. Assina essa folha aqui dizendo que o Botafogo tá falido e acabado, vai. Não é melhor primeiro avisar a imprensa? Ninguém vai dar falta da gente. Vai por mim. Assina isso aí. É. Isso. O Botafogo tá acabado. Antário! Tchau, tchau.